Morar num condomínio que é um verdadeiro home resort na Praia Brava de Itajaí. Um apartamento mobiliado com vista pro mar, quatro suítes mais dependência e quatro vagas. E aí, meus amigos, vocês estão preparados? Let's go! Olá, meu nome é Guilherme Pilger e hoje eu estou aqui no edifício Brava Home Resort. Como o nome já diz, um verdadeiro resort na Praia Brava de Itajaí, duas quadras do mar, empreendimento ao lado do shopping Brava Mall, ao lado do Colégio Bom Jesus e outras demais escolas internacionais. Então, se você tem filhos pequenos, esse apartamento aqui é pra vocês, porque nós temos uma área de lazer incrível, tanto é que é um dos meus desejos de morar, seria aqui nesse empreendimento e esse apartamento em específico com essa planta é um dos meus preferidos, pois nós temos uma sala bem larga, uma amplitude aqui de apartamento e ainda uma raridade, um apartamento como esse, com uma vista linda para o mar da Praia Brava, nós estamos num andar aqui alto, nós temos essa vista linda, então, com vista pro mar e ainda de frente pra um resort, senhores. Esse apartamento está entrando pra venda agora, tem 226 metros quadrados, com quatro suítes, mais dependência de empregada, que também pode ser a quinta suíte, que eu vou mostrar pra vocês que ela tá muito bonitinha, e também quatro vagas. Ele vai ser entregue assim como é que vocês estão vendo hoje, mobiliado, já decorado, e olha só, ele tem duas portas de acesso, nós estamos com dois apartamentos por andar, e ainda nós temos dois elevadores, um social e de serviço, e o social é aquele com vista panorâmica, então você não fica aí fechado, você vai subindo e olhando o resort. Aqui nós temos uma porta, então, com senha, e ainda, vocês já viram, nós já estamos pertinho do Natal, o apartamento já está decorado pro Natal. Então, se tá chegando aí, esse apartamento pode ser símbolo, você pode utilizar já nesse Natal, ou então no Ano Novo, é só faz o Pix e recebe aí a senha, não é nem chave da porta. E olha só, quando você entra no apartamento, você já percebe a amplitude de todo esse ambiente, nós temos aqui uma mesa de jantar pra oito lugares, e logo em seguida nós vamos ter uma bancada assim, ó, pra quem gosta de cozinhar, pra quem gosta de receber os amigos, essa bancada é realmente diferenciada. Não tinha visto ainda uma bancada tão grande quanto essa aqui. É pra receber e é pra fazer aquele café da manhã, ou então aquela jantinha à noite mais aconchegante. Aqui nós temos espaço, então, tranquilamente, pra oito pessoas também. Logo aqui abaixo você vai ver que a gente tem já a adega, a cervejeira, nós temos aqui a churrasqueira, faz aquele churrasquinho, olhando para o mar, aqui nós temos mais uma pia também, que ela fica escondida, e tudo isso aqui, então, integrado, você pode receber os amigos, onde uma boa parte pode estar sentada aqui, a outra ali, ou então na mesa. Nós temos esse sofazão aqui, muito confortável pra olhar aquela telinha. Olha também essa outra poltrona aqui que a gente pode sentar, não dá vontade de levantar dessa poltrona aqui, senhores. Tudo isso um ambiente, então, de estar tudo ligado. Nós temos aqui um aparadouro, quadro bem neutro. Nós temos o lavabo aqui do lado, então, pra atender a demanda das visitas. E aqui nós temos a cozinha, então, que ela pode ser, inclusive, aqui, ó, fechada, já que você não quer deixar aquele cheirinho da cozinha passar pros outros ambientes, você fecha aqui. Essa porta aqui é a porta de acesso de serviço, e nós temos mais uma bancada pra tomar aquele café da manhã com a TV ali já colocada. Reparem nos detalhes desse fogão aqui. Não é qualquer fogão, senhores. Logo em cima nós temos a curva, geladeira, aqui nós temos os eletros também. Já puxa a torradeira, já joga aqui em cima, liquidificador, tudo mais. Temos aqui a cafeteira pra tomar aquele cafezinho da manhã, e ainda não podia faltar a máquina de lavar e seca. Então, aqui um negocinho também pra esconder, ó, a sujeira da louça, que é muito bacana. Essa aqui, que é o material em córion, né, um material muito legal, que tá sendo bem utilizado, está na moda. E ainda nós temos uma área de serviço bem ampla, com máquina de lavar e seca, aquecedor. Aqui nós temos a casa de máquinas. E aqui ao lado, que é a dependência que eu falei pra vocês, que pode ser uma quinta suíte. A gente percebe que o teto aqui de gesso, ele já tá todo iluminado, tem uma vista bem legal pra lá também. Dá pra botar aqui uma cama de solteiro, tranquilamente, ou mais um beliche. E aqui nós temos o banheiro, então, pra auxiliar essa dependência. Visto essa parte interna aqui, vale ressaltar que o apartamento já tem os ar-condicionados instalados aqui e lá. Também nós temos aqui, ó, sonorização, ambiente, iluminação indireta. E ainda, vamos agora pra parte íntima, onde nós temos as quatro suítes. Senhores, você já vê que o piso já modifica. Nós temos um piso aqui que ele fica neutro, não dá aquela temperatura mais geladinha, que é o porcelanato que nós temos na sala. Então, você vai reparar que todas as suítes, elas têm um espaço bem generoso, assim como essa aqui. É uma suíte com uma cama de casal bem grande. Nós temos os detalhes no rebaixo de gesso, que é uma ação muito bacana. Banheiros, então, também sempre tem um espaço bem legal. Dessa suíte aqui já tá toda completinha, amobiliada, já ar-condicionado instalado. E logo aqui, então, nós temos a segunda suíte. Você vai perceber que é uma suíte que ela também tem uma cama aqui de casal, armários já instalados. Aqui nós temos a TV. Nós temos a posição solar aqui, ó, o sol tá se pondo lá. Então, pega o solzinho da tarde, né? E com a vista aqui também para a área de lazer do condomínio. Vista a segunda suíte, vamos para a terceira suíte agora, que também tem uma cama de casal. Nós temos aqui armários desse lado, mais uma escrevaninha desse outro lado aqui. E aqui nós vamos ter, então, uma posição que ainda privilegia a vista para o mar da praia brava. E ainda, banheiro já prontinho, completo, já amobiliado em estado de zero. E agora eu quero apresentar para vocês a suíte principal, que é uma bela de uma suíte, senhores. E esse apartamento aqui é tão bom que você não vai precisar fazer nada. Ele está em ótimo estado, é só entrar e já aproveitar. A não ser questão de decoração, que aí é muito particular. Mas como você vai ver, essa suíte aqui, ó, ela tem bastante espaço de circulação. Uma cama king, nós temos essa outra poltrona aqui. E o bacana dessa suíte aqui principal, que além do closet, que eu vou mostrar para vocês logo mais, ela tem essa área aqui de varanda externa. Então, como a gente pode ver, com bastante verde, né? Aqui, se quiser, dá para botar uma rede também, para aproveitar. Quem gosta aí de uma varanda externa, aqui nós temos esse espaço com uma vista para o mar. E também para a área de lazer. E agora eu quero mostrar para vocês, então, que nós temos aqui um espaço de armários, onde você pode guardar alguns objetos aqui e também o espaço de closet, né? Então, tem um espaço aí para guardar a roupa de todo mundo. E também, se quiser fazer mais armários aqui também, é possível. Você vai ver que o banheiro, ele é bem espaçoso. Nós temos aqui duas cubas. Nós temos a banheira de hidro aqui, tranquilamente. Um vaso, então, em separado aqui. Você pode fechar através dessa porta. E aqui nós temos também o chuveiro. Então, ficou um espaço bem generoso aqui dessa suíte principal e também do banheiro. E eu espero que você tenha gostado desse apartamento de quatro suítes, mais dependência, que pode ser a quinta suíte. Quatro vagas, andar alto, com vista para o mar, entregue, mobiliado, senhores. E no empreendimento, que é um verdadeiro resort, não tem como achar defeito nesse empreendimento aqui. E ainda, vista para o mar, duas quadras da areia, restaurante no próprio condomínio. É uma raridade, um apartamento como esse aqui, com essa planta. Se você gostou, entre em contato comigo. E já aproveita, quem sabe, até o Natal aqui, ou então o Ano Novo. Te aguardo a sua ligação. Me segue ainda nas outras redes sociais. Dá uma olhadinha no meu site, guilhermepilger.com. Vejo vocês no meu próximo vídeo do seu corretor, Guilherme Pilger. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho